O Não é Não é um coletivo de mulheres que tem o objetivo de debater e combater o assédio no carnaval. Por meio de financiamento coletivo, produzem tatuagens temporárias com os dizeres Não é Não e distribuem gratuitamente entre as mulheres durante os dias de folia. Nós atuamos em vários blocos, a equipe está distribuindo a tatuagem e no momento que a gente está distribuindo as tatuagens, a gente está aconselhando as mulheres, explicando o que é o assédio e se acontecer elas podem chegar na gente que vai ter a equipe toda identificada com o crachá nos blocos. O gênero feminino vive em uma guerra particular e silenciosa no Brasil. Os dados alarmantes sobre a violência contra as mulheres justificam o motivo de apenas elas receberem as tatuagens. No Brasil, 66% das mulheres já sofreram algum assédio e querendo ou não é o nosso corpo que é objetificado. Então a gente vai, cola as tatuagens nas meninas e quando a mulher vê aquela tatuagem em outra mulher, ela se sente parte dessa rede de apoio e se sente segura. Então ela sabe que ali ela pode contar com segurança, com apoio, com acolhimento, que é esse o nosso objetivo. O coletivo nasceu em Nova Lima há três meses e conta com diversas contrapartidas. Este ano, a Prefeitura da cidade está apoiando o grupo para colaborar na estruturação das ações. A ideia é realizar atividades continuadas durante todo o ano. E para quem se interessar, basta acessar as redes sociais. O coletivo, como eu te disse, ele é bem novo. Existe a página do Nacional, que é nãoenão__, mas eu vou disponibilizar a minha página pessoal para a gente fazer essa conversa que nós vamos nos organizar para poder crescer o coletivo aqui em Nova Lima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho